Eu acredito que os caras precisam, tipo, eles não ajudam porque eles precisam que eles estejam necessitados. Entendeu? Não tem aquela questão assim, eu vou ajudar. Eles precisam deles necessitados, porque o necessitado precisa de ajuda. Aí sim, eles conseguem controlar. É dessa forma que, eu acho que não só na estrutural, né? Toda periferia funciona dessa forma. O cara tem o poder de ajudar ali. Mas se ele ajudar e tirar o cara, talvez, daquele lugar ali, aquele cara ali já não precisa mais dele. Então, aquele cara ali não é manipulado por ele. Então, eu tenho essa visão aí, essa mesma visão que você tem. A gente tá falando da parada que é um fundamento, hein, Reisão? Tipo assim, ó, a gente tá falando de alimento, da mesma forma é o conhecimento. Então, a rapaziada da periferia tivesse sem conhecimento, pra quem tá lá em cima tá tudo certo. Quando a galera tá ganhando agora, pô, a galera, pô, os caras tão virando advogado. Os caras tão, pá, por isso que é a dor de cabeça, tá ligado? É, pô. Porque quando o camarada chega o conhecimento, quando chega o estúdio e o conhecimento, é dor de cabeça pros caras, tá ligado, velho? Conto se os camaradas, se eles não precisam mais daquele alimento, os caras agora cresceram, entenderam, já tão trabalhando outro esquema, pra eles é ruim. Por isso os caras tentam manter sempre esse processo, mano. Cara, eu penso que isso é muito simples. A mão de obra barata. Porque você vê ali, chega a ser até ridículo. Você vê um político levantar uma bandeira por condições de trabalho melhor, e coloca o cara pra bandeirar de 8 horas da manhã, guerreiro, até 6 horas da tarde, esse cara não tá atrás de uma condição de trabalho. Tá entendendo? Por que eles precisam do necessitado? É porque é o seguinte, você vai trabalhar por uma marmita, porque ou você trabalha pela aquela marmita, ou você vai ficar com fome, irmão. Então o que você vai escolher? Tá entendendo, né? Nego trabalhando por 500 reais por mês, 600 reais por mês. 30 dias. Tá entendendo? E 600 reais é uma ajuda de custo, essa é a forma de maquiar. Eles falam, né? É uma ajuda de custo e uma promessa de emprego. Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, irmão. Corre lá, inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast! Paz!